Tem. Você acompanha alguém na internet? Você olha os stories de alguém? Sem mentira nenhuma. O preto sabe disso. É muito difícil. Eu mal acompanho. Então, me perguntaram isso, né? Eu acompanho o feed das pessoas. Eu olho. O feed eu olho. Tipo assim, quando eu passo... Acho que é porque eu gravo muitos stories e eu passo muito pulando. Mas o feed, pode ter certeza que eu olho. Eu olho principalmente final de semana. Acho que sábado e domingo, que é um dia que a gente fica muito em casa, eu olho. Quem você olha? Eu olho na hora de ir pro banheiro, na hora antes de dormir. Olha, eu assisto muito os stories da Mida, hoje da Mida, as meninas da turma, a Mariela, a Mariela, a Paloma e a Miralana. A Virgínia. Posso dar um conselho pras meninas? Um conselho não. Uma dica de quem? Pronto. Tá aí, histórias que eu realmente tava assistindo. É o das meninas. O da Mida, pai e da... Não, assiste o outro Chamele e Amigos Nossos em Comum. O do Álvaro é bom também. Assiste o Álvaro, o Lucas Guedes, o Arthur Guiá. O Rangel aparece pra mim também. Olha, por exemplo, o Rangel eu vejo o feed dele, né? Por isso que eu digo os feeds do feed. O Rangel grava muito feed, né? Aparece mais feed também do Rangel. Eu vejo também de muitos pastores, assim, de cantores. Eu assisto muito do Léo Santana, do Natanzinho, Mário Fernandes, Tapadão. Do Léo Santana, influenciador, é passado. Não, porque eu gosto da música dele. Gosta, né? E com o seu, ele que você ia dar? Ai, cara, na época que todo mundo começou a acompanhar as meninas, principalmente a Mirela, e aí eu disse, caramba, porque é nordestina, né? Então, quando a pessoa é nordestina e começa a bombar, eu meio que já quero... Deixa eu dar uma dica. Mesmo que a pessoa não me peça. Mesmo que a pessoa não me peça. Mas, tipo, ai, deixa eu dizer alguma coisa que eu fiz na época. E eu não quero o seu hype, não. Eu quero só que, tipo assim, vá. Porque pra alguém que sai dos stories, eu fico muito feliz quando alguém sai dos stories. Porque o lugar que eu moro continua gerando pessoas. Influenciadores continuam bombando, né? Já que tem outras redes sociais aí. Aí eu fico, caramba, que dê muito certo. Porque saiam novos fenômenos. Quando a Virginia saiu nos stories, digo, que foda, uma mulher saiu agora bombando nos stories. Significa que a plataforma ainda continua crescendo. Não está morrendo, né? Então, quando o Cristiano Ronaldo bateu 400, não sei quantos milhões, eu digo, foda, foi no Instagram. Significa que o Instagram ainda continua, porque o povo tá ali. E aí eu vi que as meninas... E do nada, eu disse, eu sabia que isso ia acontecer. Né? Tavam aquele bombando. Eu não tô vendo mais ninguém falar das meninas. Puf, do nada. Parou. Aí eu tipo, eu disse, gente, o que é que tá acontecendo? Aí eu vi que a Mirela foi morar com o Zinho lá no Nordeste. Em Recife. Com a mãe dela. Com a mãe, que era o sonho dela, tá? E se eu pudesse dizer uma coisa pra ela, e pra o Zinho também, eu dizia assim, cara, tá um momento tão bonito da sua carreira. Sabe? E eu sei que sonhos estão aí pra serem realizados. E agora eu vou falar com o seguidor que tava acompanhando vocês. Não leve a mal quando o seguidor diz assim, ah, a gente queria ver mais de vocês com as meninas. Mas, daquela turma que tava acontecendo ali, quando a gente pede pra ver mais isso, era igual a mim com a vila. A vila foi um estouro grande. E mesmo eu querendo realizar todos os meus sonhos, eu fiquei dois anos e meio ainda, ganhando dinheiro mais dentro da vila. Que eu sabia que aquilo ia realizar mais sonhos futuros. Né? Que era muito importante continuar ali. Então, vocês estavam bombando tanto. Vocês ainda continuam bombando. Se eu pudesse dar um conselho agora, vocês vão... Fiquem... Façam o que o público de vocês, nesse momento, querem assistir. Porque, cara, mais pra frente, vocês vão poder realizar tantos sonhos, sabe? Fortaleçam a comunidade de vocês. Então, isso não é se anular. Pelo contrário. É dar pra essas pessoas que apostaram tanto em vocês. Tipo assim, tá bom. Eu gostaria de estar morando lá. Mas eu vou ficar aqui e vou gravar mais com as meninas. Porque eu sei que tá gerando entretenimento. E esse momento que o Brasil tá passando, vocês eram mais uma das pessoas fazendo coisas divertidas e que estavam tirando esse foco só de fofoca, só de maldade, só de coisa negativa. Então, seria muito importante que vocês voltassem nesse momento a gravar juntas, porque fortalece. Eu acho que esse nosso início de ano precisa de muita gente fazendo humor pra trazer uma leveza mais pro nosso país. Então, como alguém que tava acompanhando vocês, sabe? Se vocês puderem gravar juntas novamente, não se influenciem por crítica, por coisas negativas. Não deixem de seguir umas às outras, como eu vi que já estavam... Parece que o negócio tava bombando tanto que vocês acabaram caindo numa coisa que nem vocês sabem. E eu sei que isso acontece. Aí, uma deixa de seguir a mãe da Paloma, que é a outra. Resolvam isso, sabe? Realize os sonhos de vocês, cara. Vocês estão na melhor fase da vida de vocês. Vão ganhar mais seguidores. Vão trabalhar, entendeu? Vocês vão poder morar até na China, se vocês quiserem depois. Fiquem ricas. Por favor, sejam mais nordestinos que ficaram ricas e famosas através dessa rede social. Então, assim, com todo o meu amor, juntem-se novamente e façam a diversão das pessoas, tá? Eu sei que tem problemas, acontecem em todo lugar, mas esse momento é o momento de vocês. Não desacelerem. Pelo contrário, sobem no rabo do foguete e continuem. A gente tá aqui esperando vocês novamente, viu? Arrasou. 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 Mas é bom, né? Porque, às vezes, elas escutam, sei lá, enxerguem um outro olhar. E acaba fazendo aquilo que a gente falou desde o início do programa, acaba se influenciando por coisas que não vão fazer elas crescerem, que não são relevantes, né? Que vão deixá-las tristes, deixar elas sozinhas, solitárias, assim, com pensamentos. A gente foi lá na Globo mostrar a casa, né? Eu vi. E a Mirella tava lá com a gente. E aí é muito... Assim, a gente chegou uma conversa de todos nós que estávamos lá, que é o tanto que os outros influenciadores, ninguém quer gravar ela, ninguém quer filmar pra não ficar aparecendo que quer puxar saco, que quer chegar perto. E ela não quer gravar ninguém porque ela tem medo de incomodar. Sim. Então, fica aquelas coisas e as pessoas já... Olha lá, ninguém falou com a Mirella. A Mirella tá excluída e tal. Cadê a Mirella? É, foi todo mundo, assim. Super se deu bem. Só que isso que as pessoas fazem na internet forma uma barreira. Isso. Afasta. Afasta demais. Então, o que é que eu sinto daqui? Eu digo, velho, essas meninas estão passando por uma coisa. Quando a gente vira fenômeno de algo, então eu passei por algo parecido na minha época, sabe? Quando eu... Não, não vai porque é da vila e estão querendo usufruir. Não, cara. Se estourou, esqueça as pessoas que não davam valor antes. Você não tava estourada. Você estourou, amor. Vai nas portas. Vai nas televisões. Vai, grava com os outros influenciadores. Esqueça a pessoa que é sem interesse ou não. Aprenda a trocar. Eu até falei isso pra Virginia na batizada. Disse, ó... A nossa amizade, ela vai se fortalecendo com o tempo. Mas, sabe? É uma troca justa. Eu falei isso pra Delano quando ela tava no áudio. Digo, ó, quer trocar comigo aqui? Eu te filmo, você me filma. Sabe? Então, você chega claro pras pessoas. Vamos trocar público aqui. E aí, se bater mete, ok. Se não bater, sabe? Eu acho que é isso. É mais usar a verdade e parar com esse medo, velho. Então, assim... Uma prova disso agora, por exemplo, as meninas estavam falando... Eu convidei todas elas pro meu aniversário. E daí, a Mirella foi e mandou um WhatsApp pra mim e falou, amigo, eu tava vendo aqui os convites e vi que você me chama desde 2018. Porque o Carlinhos mandou o convite pra elas na Casa da Barra e o pessoal falou, ah, quer as meninas agora, mas antes eu não queria e tal. Mas só que a gente sempre chamou. E eu fui lá no meu direct e peguei. Tipo assim, eu faço festa desde sempre. E tá lá o convite pra MC Loma, pra Mariella e pra Mirella. Eu falei isso no nosso pod. Que não é só sobre o momento. Porque muitos, de fato, querem a gente somente no nosso momento, que é um momento bom, que é um momento que tá sendo maravilhoso. Mas tem pessoas que esquecem quando as coisas não tão bem assim, né? Então que elas tivessem esse discernimento pra separar a energia pra filtrar e tudo. E ela falou, amigo, não se preocupe as críticas que as pessoas façam pra você e pra Carlinhos com relação aos convites que vocês fazem pra gente. Porque a gente é que importa e sabe que o convite que vocês mandam pra gente não é de agora. Mas é aqui que eu falei do começo do pod. É porque tudo com a gente, sem se vitimizar, parece que a gente tá sempre querendo se aproveitar. Entendeu? Porra, meus históricos batem 6 milhões de visualizações. Há 7 anos. Sempre mantém isso? Tipo assim, de 4 a 6, né? Tipo, independente. Então se eu mostrar agora quanto vai ter, eu tava mostrando até esses dias. Então assim, não precisa, cara, desculpa, a gente não precisa hypear ninguém. A gente criou o nosso universo, o nosso mundo. É importante também quando a gente chama as pessoas porque sabe que vai dar. Não tem entrada de graça. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu amo que tipo assim, estourou e com fé em Deus vai ser cada vez o mais abençoado e estourado que é a Deolane. Eu cheguei pra ela e falei, amiga, você poderia ter 10 seguidores, 5 seguidores. Eu só queria ter a sua amizade porque você é uma pessoa que longe dos holofotos você é muito foda. A gente conhece você na intimidade. Então eu quero que você entenda que não é pro seu número, pro seu engajamento. Então tem pessoas que eu falo assim, velho, eu quero ter a tua amizade não é pelos teus números, é por você ser quem você é. E tem gente que sim. Eu quero pelos números e depois vai embora. É isso aí. É uma troca. E tipo, a Deolane e as pessoas ficam assim, você concorda com as coisas que ela fez? nunca concordei. Onde eu punho, daqui a pouco, inclusive. A gente conversou muito, nunca fiquei tanto tempo no podcast, pelo amor de Deus. Caraca, 9,40. Deixa eu dizer, e cara, e as pessoas, como é que você não repreende? Eu digo, o amor, quem mais repreendeu ela foi eu. Tipo assim, só que eu não largo a mão de um amigo. Não vou largar numa fase ruim dela. Entendeu? Então assim, eu esculhamei ela pra caralho, ela sabe disso. Eu digo, se você não parar, se você não se corrigir, se você não entender o que você está fazendo não está legal, eu vou deixar de andar com você. Entendeu? E eu disse isso pra ela duas vezes na internet. Na internet, tipo assim, tanto é que no último paredão dela, e eu disse pra ela depois disso, eu não pedi, pedi e volto pra você, porque eu achava que ali eu já não estava mais concordando. Eu pedi e volto até onde? Eu disse assim, eu estou concordando com você, estou segurando, porque eu sei que você é tão foda, você é tão maravilhosa, mas às vezes você vira essa Adelane, que não é a Adelane que a gente sabe que você é. As suas feridas lhe tornam essa Adelane. Sabe? E aí as pessoas acabam só enxergando ela. Então assim, aprenda de todo o meu coração a tipo assim, relaxa, sabe? Nem tudo vale a pena você ir até as últimas consequências, porque as pessoas não vão, não é nem sobre as pessoas, é sobre você. Mas eu não vou te largar. E aí o povo, ah, você tem, não, você tem que parar de andar com ela. Eu digo, não vou, porque quando eu fui cancelado, nos meus primeiros cancelamentos, todo mundo me amava, velho. Todo mundo ia lá na vila, todo mundo queria tomar o café da Madalena, todo mundo foi, sabe? Os maiores artistas do Brasil foi de Anitta, Simão de Simaria, você imaginar, foi Joelma, todo mundo estava lá, todo mundo queria estar lá. Todo mundo se afastou de mim, velho. Todo mundo. E eu dizia assim, caralho, gente, eu era maravilhoso até um dia desse, né? Então, eu não falo dessas artistas que foram, eu falo de todo mundo mesmo, ninguém queria se envolver, ninguém queria estar perto. Aí eu disse, velho, eu não quero ser esse tipo de artista não, tão frágil. Sabe, eu não matei ninguém, eu não cometi um crime, uma fala que eu dei sobre a minha vida, sobre algo que eu estava me desconstruindo, porque eu não beijei na boca do meu marido, que eu não estava nem sabendo, eu estava com a família dele evangélica, uma coisa toda. Então, eu vou me se afastar de mim por causa disso, eu digo, ai, puta que pariu. Eu digo, pois eu vou mostrar que eu não preciso desse filho da puta, eu vou crescer na minha parada e vou continuar. E continuei, sabe? Porque, tipo assim, então hoje, a Carol Conká, quando ela foi do Big Brother, cancelada, a primeira viagem da Carol Conká foi para comigo. A primeira viagem de avião depois do Big Brother foi lá para o Nordeste. E ela não tinha falado do Nordeste? Eu disse, vem cá. Ô, Carol, me conta aqui. Aí, quando ela chegou, ela fez assim, com medo, né? Tipo assim, toda tímida. Eu disse, ei, não, eu quero a Carol Conká real. Ela falou, ainda bem que eu não preciso fingir para você. Eu digo, porque aquilo do Big Brother era uma parte sua. Porque aí você via, você vai mudando, você vai desconstruindo, mas é uma parte sua. A gente tem partes que a gente não mostra. Entendeu? Então, aí, eu comecei a pegar os cancelados todos, não sei se você perceberam isso, e comecei a levar para mim. Então, hoje, eu me sinto mais forte, eu me sinto que eu não preciso ficar pisando em bolhas toda hora, sabe? Eu não preciso ficar me improvando, eu não preciso estar junto de militância, pelas câmeras para depois por trás, ai. Eu fiz o meu grupo de cancelados, entendeu? Então, assim, o Arthur Aguiar estava dizendo, vem pra cá. Fica aqui com a gente. Aí, dá um ônibus, sabe? Vem pra cá. Vem pra cá. Eu não... E aí, dá um ônibus.